1, 2, 3 e... Agora o bicho vai pegar! Caveiras! Bom, a gente está aqui na zona sul da capital, no Parque Piauí, aqui no CSU. Meu amigo, se é que pode chamar isso de um CSU, viu? O negócio aqui está complicado demais, muito abandono. E nesse local onde a gente está, olha só, mostra aí filho. Nesse local já teve em menos de um ano 4 homicídios, meu amigo. E o povo do Parque Piauí está sofrendo demais, porque a situação está difícil. Atenção filho, dá uma olhadinha para cá, olha só. Lá naquele cantinho ali tem uma piscina, onde está, claro, acontecendo muito mosquito da dengue naquele local. E a população já está temerosa, não é isso? Porque o local encontra-se completamente abandonado. E, ó, você que está em casa, você vai acompanhar junto comigo como estão as salas aqui do CSU do Parque Piauí. Bebeto, aqui antes o que funcionava nesse local aqui? Aqui funcionava a sala de judô, que funcionava com mais de 100 crianças e adolescentes. Hoje em dia você vê que aqui só tem muita cachorra dormindo aí dentro e lixo. Mas, bastante, e é uma vergonha, é uma vergonha para nós, piauenses, então, o governo do estado, por que que não olha para um prédio tão bonito desse, é um dos CSU mais antigos de Teresina? Aqui funcionava uma escolinha de futebol, onde funcionava com quase 400 crianças, praticando atividade esportiva, como o caso do futsal, futebol de campo e vôleibol. Futebol feminino, hoje você vê aqui que essa sala não tem mais nada. Foi arrombada a porta, arrebentada a porta, roubaram todo tipo de material esportivo, onde funcionava uma escolinha de futebol, que era a minha própria escolinha, que é chamada Escolinha de Futebol do Bebeto. Aqui funcionava o salão de beleza, onde fazia um curso de cabeleireiro, curso de manicure, onde também colocavam muitas mulheres, provavelmente de 100 crianças também, mulheres, adolescentes, praticando atividades culturais, de cursos mesmo, como eu acabei de frisar, que é cabeleireiro e manicure. Hoje em dia não se encontra mais nada, se encontra só o lixo dentro da sala. Um prédio imenso desse, completamente abandonado, e a gente vai querer saber, então, claro, dos órgãos competentes, que atitudes vão ser tomadas, um lugar muito bonito, podendo ajudar a comunidade, mas hoje, infelizmente, encontra-se jogado. Cabeiras, ró!